O estado de Sergipe e a família Franco em luto. Hoje foram realizadas as últimas homenagens ao empresário Marcos Leite Franco, falecido no último domingo aos 68 anos de idade. Ele foi lembrado pelas realizações, mas principalmente pelo caráter, princípios, respeito à família e legado empreendedor. O corpo do empresário Marcos Franco chegou ao aeroporto Santa Maria por volta das 11h50 da manhã. Um dos primeiros a chegar no aeroporto foi o empresário e ex-deputado Walter Franco. Conversou com parentes e recebeu abraços de amigos. Emocionado, Walter Franco falou sobre a perda do irmão. Estamos aqui para prestar essa homenagem ao querido irmão, amigo, Marco Leite Franco, a quem nós temos uma atenção especial. E ele, dessas pessoas corretas, direitas e sempre amigo dos seus amigos. Que Deus o leve em paz. Qual o legado que ele deixa, doutor Walter? Caráter, honestidade, as melhores qualidades da envergadura moral. No mesmo voo, vieram a esposa, dona Ieda Franco, e os três filhos. Em lágrimas, receberam o carinho e acolhimento do público presente. Familiares e amigos lembravam do legado deixado pelo empresário. Sem dúvida, é um momento muito difícil. Ele que esbanjava alegria, felicidade. A gente que veio tantas vezes aqui recebê-lo, aqui no aeroporto, e ele com muita alegria de receber os amigos, a família. E hoje nós estamos aqui recepcionando e homenageando esse homem que passou muito tempo nessa terra e só fez o bem às pessoas. O Marco sempre foi casa cheia, amável, afetuoso e generoso. Então é essa generosidade que serve de motivação para todos nós. O corpo foi velado na Colina da Saudade. O momento do adeus foi marcado pela emoção e últimas homenagens. Além do empresário e ex-deputado Walter Franco, também estavam presentes os irmãos Albano Franco, ex-governador, Ricardo, Osvaldo, Maria Clara e Maria Amélia Franco. Entre os sobrinhos, o superintendente do sistema Atalaia de Comunicação, Augusto Franco Neto, também esteve presente. Após a missa, foi realizado o sepultamento. Pessoa muito espontânea e muito amigo. Ele morava no prédio de minha mãe e minha mãe se sentia melhor quando ele estava lá, mesmo quando ela não encontrava com ele. Só porque sabia que ele era sempre prestativo, sempre atento e que ela podia contar a qualquer momento. Meu tio Marcos deixa um legado de empreendedorismo. Ele era um amigo dos amigos, um exemplo de tio, um exemplo de pai, um exemplo de esposo, vai deixar muita saudade em toda a nossa família. Marcos Franco é o sexto dos nove filhos do casal Augusto do Prado Franco, ex-governador do Estado, e Maria Virgínia Leite Franco. Aos 68 anos, o empresário morava em São Paulo e atuava no ramo agropecuário e de investimentos. Marcos era uma pessoa do bem, dizia que ela vivia sempre alegre, sempre de bem com a vida e um empresário de mão cheia. Marcos vai deixar, evidentemente, muita saudade, muito exemplo, um amigo sempre alegre, sempre risonho. Essa imagem que temos, vamos guardar de Marcos. Além de amigo, ele era um irmão. Ele passou aí pela vida só fazendo amizade. O Marcos tem uma história de amizade aqui em Aracaju. Era uma pessoa, assim, totalmente despida de vaidade, uma pessoa simples, humilde, mas, sobretudo, amigo. Autoridades também participaram da despedida. É uma perda inesperada. A gente veio aqui hoje em luto com a família, dar um abraço nesse momento de Deus. O grande Sérgio Pano que nos deixa, mas que tem toda uma história e que a gente respeita e vai, se Deus quiser, hoje aqui poder homenageá-lo. O Marcos deixa um legado, um legado de trabalho, de honestidade, de honradez, de empreendedorismo. Ele e a família inteira, desde o pai, o doutor Augusto Franco, aos irmãos. Ou seja, a família Franco é uma família que tem um legado muito importante. Do ponto de vista da família, do ponto de vista dos negócios, das empresas e do progresso que eles sempre geraram, além de ser uma parte deles também na política. O Marcos é uma pessoa muito alegre, contente. É uma pessoa de fácil acesso, de fácil amizade. Lamentamos muito, porque pega todo mundo de surpresa, muito rápido, mas a vida tem essas coisas que nós temos que aceitar. Fez muito benefício ao Estado de Sergipe, contribuiu muito com a nossa história, com a nossa economia. Uma referência de probidade, de ética, pessoas de muito bom relacionamento. A gente tem um carinho muito grande pela família toda. O Marcos era assim, tinha esse perfil, amigueiro, uma pessoa muito alegre na sua convivência. Então é uma perda muito grande para o Estado de Sergipe, para a família. A gente se solidariza com todos, com os familiares, mas sabe que quando vai uma pessoa boa, a gente sente falta, mas observa o seu legado e procura repetir para a sociedade tudo aquilo que foi feito de bom, tudo aquilo que ele trouxe, junto com a sua história, com a sua vida, que contribuiu com o nosso Estado, que é um exemplo de pai, de filho, de irmão. É um homem de bem. Perdemos um grande amigo. Sergipe perdeu um grande homem. Os nossos pêsames aqui, pessoal da família, todos nós da família Atalaia. Ao Marcos Franco. E agora a gente muda de assunto. Nesta terça-feira, a Justiça Federal...